Ai, meus pequenos ignorantes. Vocês não sabem o frio que é aqui em Morundinho. É o lugar mais frio do Brasil. Ah, mais frio? Você tá me tirando? Tô te tirando nada, é mesmo. É o lugar mais frio do Brasil. Inclusive, vai começar a friaca em 3, 2, 1... O que é isso? É a revolta do Zumurudo? Não. Isso é a trombeta do frio apocalipse. Começa assim. Uma chuva de granizo. E não são essas bolinhas que vocês estão acostumados a ver, não. Aqui, os granizos têm o tamanho de um pombo gordo. Para de caô, tá bom? No Rio de Janeiro também cai granizo. Os moleques fazem até aqueles bonecos de neve e fica um mais feio que o outro. E São Paulo não é marginal, mano. Quando tá chovendo, os granizo é muito maior e já vem com poluição. Entendeu? Não existe granizo maior. Gente, gente, gente! Caiu um granizo do tamanho de um leitão na minha horta. Eu escabei com o corpo. Olha, arrancou até a minha boina. Enfim, dei meu recado. Tadito, tá, gente? Mais um pouquinho pegava na cabeça dela. Ai... Caramba, já passou. Acho que é só uma chuvinha de verão. É, o pior já passou. É, o granizo já passou. Agora começam ventos fortes. E a temperatura vai caindo mais de 32 graus. A umidade aumenta. E a sensação de frio é muito pior. Tão sentindo o friozinho? Não, não, não. Eu não. Comigo, até tomamos sorvete, tá ligado? Entendi, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Nossa! Então, os piada e bosta da cidade são resistentes ao frio? Vamos fazer uma aposta, então? Que aposta? Uma aposta. Vamos apostar 100 reais. O primeiro que se cobrir com um cobertorzinho perde. 100 reais, vamos botar aqui, ó. 100 reais. Beleza. Deixa eu falar um negócio. Vocês esqueceram que eu sou um homem quente, um homem fervente? Vou dobrar a aposta aqui, ó. 200 reais, ó. Então, vou botar 300 reais e não adianta dizer que tá pobre, porque não tem ninguém tão pobre que não posso ficar mais pobre. Tá apostado, princesa. E se prepara, papagal faz-me rir, viu? Porque nós vai ganhar. E tem mais uma. Quem perder vai dormir lá fora. Caralho? Gente! Gente! A coisa tá muito feia! Eu vou falar pra vocês, o vento do norte se juntou com o vento do oeste. Passaram por Murundu Pequeno, foram pra Murundu Alto. Desceram pra Baixo Murundu. Esse é o fenômeno El-murundico. 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 El-murundinho, idiota. O quê? El-murundinho. E qual é o problema do nome? Se o importante é a temperatura? E eu tô cuspindo e você... Não, é que eu falei errado mesmo, Lore. Sabe o que acontece? É que essa temperatura é perigosa, eu tô aqui pra lutar vocês. Mas vem cá, ô Josélio, pelo amor de Deus, que perigo é esse, cara? Ai, o episódio tava indo tão bem, aí vem você falar as tuas besteiras. Olha aqui, ó. Eu então não vou falar, porque acho que ninguém deve tá querendo saber das coisas super importantes que eu tenho pra falar. É, melhor não falar nada mesmo. Melhor nós sair daqui, ó. Pega teu dinheiro aqui, Bebeto, eu pego o meu. 200, 200. Nós saímos aqui, ó. Toma mais isso. Tem, não. Você não botou nada. Vamos sair daqui. Tchau, tchau, tchau.